A partir de agora, produtores rurais poderão denunciar a venda casada de produtos na hora de contratar o crédito rural. Uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Agricultura. Além das dificuldades normais enfrentadas pelos agricultores na hora de pegar financiamento de custeio ou investimento do Plano Safra, os bancos condicionam a liberação do crédito à aquisição de outros produtos financeiros, como títulos de capitalização ou consórcios, a chamada venda casada. Para combater esse abuso, o Ministério da Agricultura, em parceria com o Ministério da Justiça, lançou nessa teleconferência um canal anônimo para denúncia dessa prática criminosa. Esse tipo de relação que constrange esse pequeno agricultor não é a ideal e por isso a união de esforços entre o governo, setor bancário e setores relacionados à agricultura para o amparo desse pequeno agricultor é essencial. Por ano são contratados cerca de 2 bilhões de operações de crédito rural, o que equivale a 10 bilhões de reais de subsídios do governo. A venda casada eleva em até 3 vezes a taxa de juros, o que acaba onerando a produção do pequeno agricultor. Para o Ministério da Agricultura, essa prática representa desvio de finalidade. Pela plataforma, o agricultor poderá fazer a denúncia em sigilo absoluto. Essa prática precisa ser coibida, só assim nós poderemos atuar para que essa prática abusiva acabe de uma vez por todas no nosso país.